Estamos aqui os três para apresentar a festa dos 5 anos. Os nossos artistas já estão ali atrás, preparados, muito nervosos. Mas vai ser uma festa linda. Queremos agradecer, até é que nós queremos agradecer às educadoras, às auxiliares, aos meninos, aos pais, que ajudaram também com os adereços. Vamos preparar uma festa linda. Espero que se divirtam. E o nosso Reimado tem aqui também uma mensagem para dizer. O nosso Reimado fala em inglês. Então vamos ver a festa dos nossos músicos sumpridos. Aplausos 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 Aplausos